molhou não molhou muito ai? não, molhou não é? não olha eu pensei que tinha molhado na chuva, mas molhou não ai tem que chutar ai ó as folhas já cobriram todas as pingueiras as folhas de cajueira as folhas de cajueira é bom porque está nos buracos da teia ó escuta meu irmão, eu estava em casa agora eu estava em casa agora e se ele mandou eu vir aqui você está onde? sabe esse negócio de Bacurau o que está de Bacurau esse negócio de Bacurau? aqui tem Bacurau não aqui tem Bacurau não vai, olha galera vai lá não é muito ato não? se ele disse Binho, vai lá na casa de gato que gato parece que está criando um Bacurau ele mandou procurar esse seu casal ele disse que tem salário por isso que eu vim aqui agora Bacurau? é vizinho que queria Bacurau porra uma lá por aí, uma lá se está por aí né já viu ninguém criar Bacurau? é? já viu ninguém criar Bacurau? como é que cria Bacurau? que nem como? vai botar uma goiaba e uma goiaba para arrumar mosquitos para Bacurau comer bota uma goiaba, sabe que quer criar um Bacurau? sabe como é que tu faz? tu pega e quer criar um Bacurau, sabe como é que tu faz? Bacurau fica como mosquitos sabe disso? aí tu pega uma goiaba bota dentro da tua gaiola sim e bota um Bacurau dentro e tu cria quer dizer que tu tem Bacurau aqui não? não, não vai olhar pra ele eu vou criar porra de Bacurau e eu não crie porra nenhuma, nem Bacurau, nem passarinho nem porra nenhuma e o que foi que eu vim fazer aqui? você veio para cá e me encher isso, sabe onde? eu estava em casa, sério que mandou vir aqui sério que mandou fazer o que aqui? disse, pode lá que gato está com Bacurau lá após confirma mentira, após confirma ente, procure Bacurau aqui para você dizer que ele está mentindo ente, procure Bacurau aí para você dizer que está mentindo ente aí, procure Bacurau aí o que é aquilo ali? aquilo ali é o meu gosto na cadeira não, não vou não, tem uma caixa branca ali, vai olhar olha a caixa branca ali, olha aqui vai lá, vai olhar para Bacurau vou olhar não, sério, não caixa aqui dentro caixa caixa aqui não sei o que é não que porra é isso aí? botaram aí, botaram, pera aí eu quero saber o que é isso não, sério que não me falou pera aí, eu quero saber que porra é isso não sei, sério que me falou, pai botaram isso aqui, o que porra é isso aqui? não sei não, o que é não é um pinto? é um pinto, velho o sério que botou um pinto, velho bicho é um pinto, velho? após o sério que botou um pinto só para, após o sério que botou um pinto só para pegar gato do terreno começou após o sério que botou isso aqui, velho após o sério que botou isso aqui, eu acho de presente pera aí botou de presente bora, bora ver o que é isso aí eu sei que porra é isso não é doido, porra não rapaz, vamos ver aqui, sai da ver opa aí, porra opa aí, um bacural mesmo quem foi que botou essa porra aqui? quem foi? sério, ele mandou vir aqui disse que você estava querendo um bacural aqui quem botou essa porra aqui? quem foi? sério, ele mandou vir aqui, sério ai, você estava aqui porque botaram essa porra aí não funcionou? essa porra aí eu quero saber vai embora daqui rapaz tive que um bacural para aqui que foi que botou essa porra aqui? eu não sei, eu vim porque você mandou? tu acha que eu vou criar um bacural dentro de uma porra de uma caixa? isso é o que? sei, não sei se é bacural, não sei se é coroa, não sei se é porra, não sei se é porra eu sei que essa porra voou você, você foi você foi buscar lá no canto da caixa você falou que botou essa porra ali olha galera olha galera gato como que gato? gato como passarinho vai te largar? essa porra foi tu foi lá buscar porque eu vou te colocar por ali eu vim daqui agora mas tu colocou ali eu? tu foi te bater lá porque ele foi te botou porque eu vim estranho eu pego essa porra por lá e tu pego assim por um topo da linha mas eu vim aqui agora já é o que não fala com isso ainda que porra é essa? mas vamos ver cada um né que merda da gruta então não vai furar ali dentro eu sempre vim na porra de uma coda aqui que era mogueira não e... se fala assim que eu vou ver eu sempre vim uma cobra e mogueira por causa de botar passarinho ali tem uma cobra ali eu não vejo ai pronto eu não sei o que é ai tem uma coda aqui por causa de um bagulho lá aqui dentro ou foi para trás eu tive que ir para o apoio não você foi em centro você encontrou ali olha por causa da cérebro e sim foi rapaz galera tudo por causa a gente vai ir até a fita olha só a cara de gato tudo por aí a pinda nem é tudo aí eu estou nem aí olha só a cara de gato eu estou nem aí ai você sabe que toda a cara é fina mh não é pra lá que essa porra ei não é brinca laçar pra lá caceta vai eu estou brincando não é pra lá eu estou brincando eu estou brincando eu estou brincando não é não é você quer água mesmo não é não é você quer água mesmo A gente não faz o que? Você tá brincando rapaz... Não tô falando pra porra não. Você tá voando na água ninha? Vai que eu... Eu tô brincando rapaz... Brincando não. Você tá pegando água na mancha... Eu te desgotei e já vamo ninho seu porra. Você quer água... Você quer mais água do seu porra... Quer? Tem mais que é... Quer? Eu tô cavando mortinho. Então deixa de safadeira porque... Eu não gosto de espestula não. Você tá voando água no meio... Já vamo ninho... Já vamo daqui tudo de você seu porra. Mas eu fiz só pinhar porque só... É aqui mesmo. Qual foi assim mesmo? Rapazes, eu tô no meu ouvido, né? Não vai pagar o cavaleiro não comer, tu ajuda você mesmo. Agua de mim, eu vou jogar em tudo, gato. Jogou, você jogou o agulhinho, você nem pegou aqui e jogou de mim? Ih, ih, rapaz. Pô, eu jogo e você até me queimar, hein? Não, mas... Eu não aparei, rapazes. Eu não aparei, rapazes, Sérgio? Eu aparei, Sérgio. Aparei? Pô, você não fica jogando o agulhinho, não que eu fico virado na cova da gota. Eu bota a vinha e dê um boi e vou ter que tomar. E é assim. Mas eu vi só assim também. Mas é assim, que safadeira. Eu não gosto de mim. Mas tá brigando. Eu não gosto de pressura, não. Eu não gosto de ser do jeito que pega a balada de mim, eu vou pegar um bate aí, você. Tá brigando com o pica. Ih, tira as palmas, não sei a porra. É a sua porra que não passa, você com o outro. Ah, mas vem. Sabe aqui, as saporas também são lascadas. Lascadas. Se puder falar com essa merda. E os rapazes, dois rapazes aqui, peraí, como é que eu passei essa porra? Mas tá só começando, rapaz. Os rapazes aqui, dois rapazes, safalhas. É, calma, velho. É que eu passei, rapazes. Olha. Ô, gato, Marcelo, fica aí, tá satisfeito. Para que não conversa... Olha, para de rato, eu não quero mais conversa, não. Você para com essa merda e esse dinheiro, tu acerta e essa cama de cima de mim. E essa merda e esse dinheiro, tu acerta e essa cama de cima de mim. Olha. Só que ele sabe porra de cima de mim. Olha. Ô, gato, fica aí, tira isso de dinheiro, gato. Tira essa caseta de cima de mim, lascada. Gato, tá atrapado com... Ai, que lascada. Sujeiro de caceta. Não, ele vem por aí, rapazes. Para, rapazes. Calma, gato. Isso é cabelo de porra de calma, não. O carro é uma churra, deve estar na presidência com porra de calma. Eu tô... eu tô no meu ouvido, pô. Ó. E no vento, menino? Não, eu fiz sassina. E você sabe acusar aonde vai bater? Não, desculpa aí, desculpa aí. Ah, vai dormir para lá e estirar isso para o lado da água. Fiz sassina. Tá vendo aí, galera? A indignose de gato. É, indignose não. O que é que dá a indignose é você? Eu só avisei a pingueira daqui, ele já fez perigo. Ó, sei lá. Ei, e você também saia daqui. Vai. Ó, os cachorros. Deixa eu te comer. Vai com a roupa... não é aquela caceta, seu porra. Pode ir matar... não morre. Não mata as vingas dele, não. Se você cavar aqui, eu vou ver essa maçona nele mesmo. Pode ir para lá, seu porra. Pode ir para lá, seu porra. Volta com a seu dono. Se lá, você está caceteu não para lá. Não pode parar. Não pode matar o cachorro não para lá. Não pode matar o cachorro não para lá. Não pode matar o cachorro não para lá. Não mata o cachorro não para lá, não. E você mata o cachorro também. Filar, seu porra. Eu tô vendo uma cachorro assim. Não mata o cachorro. — Olha o cachorro, tábico aí? — Pega a minha mãe. — Pega a minha mãe. O gato tá falando de gado, amorão. — Eu nevino porra nenhuma, meu filho. Kino bateu aí, ó... A Git uns riles do cão, meu filho. Ele vai colocar... Aí, cara... Se ele se quer com o bateira mesmo, não vai pegar os riles do cão. Doi do... Hahahaha... ...